Sai um, aí, né, vem por trás pra construir Gonzalez Segura Ah, jogadores, né, jogadores Tem que deixar o cara trabalhar pra gente O jogador da seleção mexicana A grande mulher de Ná, que é o sangravante francês Opa Aqui do juiz, como é que as emoções do primeiro Bruh Oh my God Byśmy mogli uświadomić sobie I zrozumieć, o co toczy się gra Chodzi o pieniądze Stapka jest pieniądze Serbius, this is so great This one comes through